A seguir, body rotations. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, a seguir. Elevação do calcanhar. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, descanso. A seguir, body chinelo cruzado. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro. Descanso. A seguir, agachamento com toque no chão. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro. Descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A seguir, forward jump. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A seguir, saltos com toque no chão. Cinco, quatro, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro. Descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A seguir, abdominal oblíquo em pé. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A seguir, abdominal oblíquo em pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A seguir, Oblique Twisty Squat. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, descanso. A seguir, Elevação de Joelho. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A seguir, Knee Drive. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A seguir, Heini Chop's Right. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A seguir, Heini Chop's Left. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A seguir, Diagonal Abs. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, descanso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A seguir, Diagonal Abs. Cinco, quatro, três, dois, um. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Parabéns! Você completou com sucesso este treino. Por favor, inscreva-se no canal se quiser receber novos vídeos de exercícios regularmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.